Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Presidente da Câmara do Interro, cumprimentar os Presidentes de Câmara aqui, Presidentes de Alto Minho, os meus colegas vereadores, e cumprimentar o Presidente da ACOP e, no fundo, agradecer o convite que fez à Câmara Municipal de Valença, pois é a primeira vez que estamos aqui presentes e julgo que era importante que Valença esteja presente, porque Valença também é uma terra de imigrantes e que julgo que estão espalhados tudo de fora e a eles, no meu sentido de homenagem, aos imigrantes valencianos acima de tudo. Valença está presente aqui hoje para se promover, para promover os produtos que também tem, mas acima de tudo promover uma candidatura que é importante e, no fundo, os principais embaixadores são os nossos imigrantes. E essa candidatura é candidatura património à humanidade, uma candidatura património mundial que muito representa não só para Valença, mas para toda a região do Alto Minho. E é isso que viemos aqui também vos dar a conhecer e que vocês sejam os nossos embaixadores, no fundo, para a divulgação das terras, das nossas terras, do Alto Minho, de Valença, acima de tudo. E, mais uma vez, agradecer à ACOP, a organização, da forma que nos acolheram e julgo que para o ano iremos ter todo o sentido de estar aqui presentes, junto de vós, de vosso carinho e transmitir aquilo que nós sentimos em Portugal. A todos, muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador da Câmara Comissional de Valença.